E morreu aaaah eu dava tiro aaaah eu dava tiro aaaah aperta bem e segue correndo ai pera ai que eu tirei meu bem sem querer, ai pronto ai pô, cês chega bem primeiro que nós ai 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 ai, tem um... tem um boa boa esse aqui já foi de vez, boa nice nice ai boa, eita Tudo nosso, tudo nosso. Calma, tem um no meio aí, ladrão. Tomei uma, tem uma. A rata é equipando, a rata é equipando. Boa, caralho, estupão. Ah, pera aí que meu B bugou, mano. Bora. Foca na cabeça, porra. Isso aí, vocês estão com medo, vai. Vocês estão recuando aí, porra. Vai dar esse tiro, né, mano? Calma, calma, calma. Caralho, olha. Boa, boa. Tem um no meio aí, ladrão. Mata do meio, mata do meio. Mata esse cara, mano. Boa, boa, tomou. Cuxote, cuxote. Caralho, olha, pesado. Aí, peguei, peguei, peguei. Boa, boa. Olha o que eu peguei, mano. É isso, é isso. Caralho, peguei. Aê, porra. Gente, se liga nas oficinas que eu tenho. Mano, eu também tô dando muita assistência. Eu já dei duas. Canetinha tá com quantas? Cinco. Caralho. É porque você tá aqui, você dá só um, ó. Tô dando a vida, mas os caras tão me travando, pô. Caralho. Ruxaram, ruxaram, ruxaram. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Caralho, deu ruim. Cadê? Tem um cara aqui, mano. Fudeu, hein, mano. Ai, ai, ai. Ah, não morre, ladrão. Hum, me deram realmente, eu tequei, mano. Tequei um. Tequei o sem-point aí. Boa, boa, boa. Tequei, tequei. Ai, tequei também. Peguei. Boa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tequei, boa. Peguei, caralho. Caralho, eu pensei que nós ia perder essa, mano. Tequei você, né? Não, eu também realmente. Trava, velho. Agora, eu dei muita assistência, deitei assistência só nesse. Tequei. Ah, me deram, mano. Vai, time. Vai, time. Alguém atirou. Atirou, atirou, atirou sem querer, poe. Atirou sem querer. Deixa eu ver quem é. Não, não, não. Não, 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 não. Tá segurado dele, não. Quem é que tá se tirando, mano? Foi eu, não. Nem tava com arma. Caralho. É o Will. É o Will, é o Will de TR. Eu acabei de ver, ele tava com 27 balas. Devido atirando, cara. Niga no bucho. Pega no bucho. Ei, peguei meu pô. Ei, peguei tu de volta, ouviu? Tu de volta, ouviu? Boa, boa, boa. Tem um vir, hein, mano. Dá tempo do vir, eu acho. Eu não vou rushar mais não, filho. Eu fui o primeiro aqui. Nossa, seis assistências, filho. Eu vou ficar pra trás. Não sou besta. Boa. Levou quem tava rushando. Estupeça. Caralho, nego. Veio aqui, tecou um cara e me deu o pé, mano. Ai, ai. Peguei um. Boa. Ah, levei. Ai, ai. Ai, time, vai, time. É preciso pegar arma. Boa, boa. Arrada sem arma, né? Arrada sem arma. Não, morre, não. Não, morre. Não, morre, não. Bora, 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 bora vira. Vai ser decidido agora, hein, galera. Eu ganhei o MVP, então quem ganha o MVP dessa vai ganhar o 6k, mano. Você ganha MVP? Ganhei. Não, é MVP, pô. Caralho, caralho. Caralho. Boa. Que isso, filho, mano? Negócio querendo passar, que nem um doido. Só levou o ouro. O meu time é muito bom, filho. Conquista de território. Vou trollar essa bagada. Takei, mano, saí correndo, mano. Como assim, Nelly? Peguei o gordo de novo. Boa. Ai. Boa. Eita porra, até encontrou todo mundo. Fudeu. Fudeu, fudeu. Estamos na desvantagem. Estamos na desvantagem. Não quero a facada aqui, meu? Ajuda aí, meu? Ajuda aí, meu? Ajuda aí, meu? Vai, Felipe. Vai, Felipe. Ajuda aí, meu? Ajuda aí, meu? Ajuda aí, meu? Você não consegue... Ah, agora sim. Tem que dar B duas vezes. É, bugado. Tu já nasce com ela, sei lá, bugado. Opa! Peguei o Gordinho de novo. Gordinho é meu foco. Nossa, vou longe. Vai, esculpa, esculpa, esculpa. Gole, engole, engole, engole. Ah, engole, galera. É possível. Boa, só mais um. Teco, teco. Boa. Caralho, ficou parecendo um tiro, mano. Pareceu um tiro, velho. Que engraçado. Engraçado. Faz barulho de tiro, mano. Ó a fecheirada, ó a fecheirada. Esse gordinho aqui é doido, filho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, TK, boa. Vem aqui no stand, vem aqui no stand. TK. Morri, filho. Vou levar pra casa e me parar na lua. Nossa, fodeu, mano. É eu e o Thales, eu e você, Thales. Ai, 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 ai. Levei uma. Ah, me alvejaram, mano. Furaram meu bolso. Mano, só que tem uma vontade de atirar do caralho. Sim, mano. Caralho. Ai, ai. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Hum, boa. Eita. TK, TK, TK. TK, TK. TK realmente, mano. Sai depois com a 12. Ai, ai. A 12 é difícil, mano. Boa, não matei ninguém, fiquei só na assistência. Nem assistência tive. Tá virando direitinho ainda. Bora, tropeira, 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 tropeira. Eita porra. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Nego veio voando, fi. Boa. Ô, gordinho. Gordinho deu helmet. O gordinho é minha kill. Cadê o gordinho? Saudade de matar o gordinho. Nossa, não fui eu, mano. Que isso? Tô atirando, tô atirando. Estão me atirando. Vai, vai, vai. Boa, levei um. Pega esse melillo, viu? Boa. Fui eu que te matei? Foi. Foi. Mano, o negócio é você dar a facada e dar um 360 no mouse, mano. É isso. Dá uma facada e dá um 360. É. Ó, entra lá. Ó, silêncio. Vou sair matando um meliante aqui, ó. Vai sim. Ah, não matei, mano. Mano, tem uns que parece muito tiro, mano. Não pega, mano. Ah, levei só uma. Vai, time. Caralho, time. Meu time todo tecado, mano. Passou pro meio, passou pro meio. Que mentira, essa facada ainda não. Passou pro meio. Mata, 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 mata. Caralho, tô todo de nego, mano. Relaxa, relaxa, mais um time. Só mais um time, foca. Ué, você tá atirando, né, Will? Cuidado, bigode. Calma, time. Safe na maldade aqui, mano. Boa, time. Começamos bem. Já levamos um. Ah, tequei, mano. Foi tecado também. Eu também tô levando só um. Eu também tô levando só um, às vezes. Nossa, tequei dois já, mano. O gordinho tá tecado. Boa. Uhum. Vai dar cedo, né? Direito da esquerda. Hã? Pega, pega, pega. Tô ele, vai. Calma. Ele vai vir em mim. Que esse é o seu posto chato. Ô, gente. Highlights gameplay. Highlights gameplay. Highlights gameplay. Bora, Thales. Bora, Thales. Opa. Eu tava tiro. 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 Tá 9. K, 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 K. K, 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 K. Paga o 4 HP. 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 Eu tava tecado também, mano. Tito o 4 HP. Eu que cavalo. Já agradeço os follows daí, mano. Quase a bala pegou de mim. É, eu tá... Você que tirou? Foi, mas eu tirei no chão. Não tirei nele, não. É, ele chão. Quanto a quanto? Quatro a quatro, mano. Não, você atirou? Não, tá atirando no chão. É o cara ali atirando no chão. Não. É o RHZ. Ai, você tá caro. Eu tava mal? Tava mal? Ai, ai, ai. Morri. Hummm. Caralho, time. TK, TK. Hummm. Eu nunca tirou ele do HF. Ah, TK. Ah, TK ele, velho. Também. Ai, mano. Vai ganhar o Thales do MVP de novo. Não, 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 não. Vai ser o Will. Eu tô com 6 kills. 6 dead. Vai ser o Will. É o Will. O Will ganhou 6k, mano. É isso então, galera. Vídeozinho aí pro canal. Espero que vocês tenham curtido. Tamo de junto. Tamo com o pessoal da live. Se quiser participar da nossa live, é só colar todos os dias aí. A gente tá ao vivo, beleza? Tamo de junto. Parou. E eu fui. E eu fui.